Quem eu sou, eu não posso nem dizer Entre no meu carro e na estrada de Santos E você vai me conhecer Você vai pensar que eu não gosto nem mesmo de mim E que na minha idade Só a velocidade anda junto a mim Eu prefiro as culpas Da estrada de Santos Onde eu tento esquecer O amor que eu tive E viveu estranho A distância se perdeu Mas o amor que eu perdi Eu novamente encontrei A estrada de Santos E na estrada de Santos Eu não vou mais passar Não, não, não As ruas se acabam E na estrada de Santos Eu não vou mais passar Se você pretende saber quem eu sou Eu posso lhe dizer Entre no meu carro e na estrada de Santos E você vai me conhecer Você vai saber Por que eu não conecte E você vai me conhecer E você vai me conhecer E você vai me景izar E você vai me conhecer Eu no meu caminho E o tempo é cada vez melhor Preciso de ajuda Por favor me acuda Eu vivo muito só Mas se acaso numa culpa Eu me lembro do meu mundo Eu penso mais fundo Corrijo no segundo, não posso, não quero E nem tempo para É que eu prefiro as curvas Na estrada de Santos Onde eu tento esquecer O amor que eu tive E viver no espelho Na distância de viver Mas se o amor que eu perdi Eu novamente encontrar As curvas se acabam E na estrada de Santos Eu não vou mais passar Não vou mais As curvas se acabam E na estrada de Santos Eu não vou mais passar Não vou mais As curvas se acabam E na estrada de Santos Eu não vou mais As curvas se acabam E na estrada de Santos Eu não vou mais As curvas se acabam As curvas se acabam E na estrada de Santos E na estrada de Santos E na estrada de Santos E na estrada de Santos